Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade se intensificam sobre o Paraguai e deixam o tempo instável entre as regiões oeste e sudoeste do Paraná. Nesses setores, são esperadas pancadas de chuva no decorrer do dia. No leste do estado, devido à incursão dos ventos do oceano em direção ao continente, presença de muita nebulosidade, com chuvas fracas e chuviscos ocasionais, entre a região metropolitana de Curitiba e as praias. Nas demais regiões, o sol aparecerá entre nuvens ao longo do dia. A quarta começa com temperaturas amenas nas regiões sul e centro-sul do estado. Em Francisco Beltrão, a chuva predomina durante todo o dia, com vento de nordeste fraco a moderado e visibilidade boa. As temperaturas não oscilam muito, ficam entre 17 e 21 graus. Já em Palmas, a manhã e a tarde é de muitas nuvens, mas à noite o tempo fecha e a chuva predomina, fazendo com que as temperaturas fiquem entre 12 e 23 graus. A mesma chuva deve vir de Pato Branco, onde já começa a tarde. Lá, a temperatura mínima estimada é de 16 graus. Já a máxima fica na casa dos 26. Pato Branco Pato Branco Pato Branco Obrigado.